Museu Francisco Tavares Proença Júnior, Castelo Branco Expressão singular de bordado português, o bordado das colchas de Castelo Branco tem uma história de pelo menos três séculos que se cruza, imagine, aqui na beira interior com a história da expansão marítima. Fruto do labor silencioso das mulheres desta zona de fronteira do centro de Portugal o bordado de Castelo Branco só foi valorizado pelo discurso público quando serviu ideologias nacionalistas. Hoje é reconhecido que o bordado de Castelo Branco é uma expressão cultural relevante e que merece uma abordagem histórica rigorosa. Há também a consciência de que a sua qualidade, a sua beleza excepcional podem ser passaportes para mercados internacionais. A existência de uma importante coleção no Victoria and Albert Museum em Londres é disso testemunho. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Música 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 As colchas de Castelo Branco, o bordado de Castelo Branco é inconfundível. É mesmo isso. É o primeiro olhar que é inconfundível. Porquê? Porque trata a figuração humana de uma forma própria. A figuração animal tem as mesmas soluções muito próprias e também os elementos vestalistas. As figuras humanas apresentam um vestuário usualmente identificável sobretudo nos homens com as casacas do 18, que são casacas que obrigam pelo seu próprio corte a postura de peito aberto, direita, e a própria casaca tende a levantar atrás. É uma das formas de identificar a data. Certo, mas isso pensamos nós, que vivemos num mundo em que a moda muda todos os anos, várias imagens. Já não se fala em moda, já se fala em estilos, não é? Para mim, habitante do século XX, XXI, deste mundo da moda, é óbvio que a primeira coisa que eu fosse fazer numa peça era atualizar o modelo de vestuário. Ou seja, há até... Mas será que era a preocupação deles? Pois, não sabemos, não é? Exatamente. Não há documentos que atestem de quando é que é esta colcha. Não. Portanto, uma das pistas evidentes seria o vestuário. Estão vestidos de que tempo? Agora, como bem diz a Clara, o tempo podia ser aquele que efetivamente estavam a viver ou podiam estar a reproduzir qualquer coisa anterior. Exatamente. Para perceber, para compreender, para apreciar, fruir de uma peça destas, ela tem que estar vertical, como nós aqui as vemos. É só assim que nós podemos perceber este bordado na sua totalidade. Se ela era exatamente uma coberta de cama ou não, pode ter tido as duas funções, até eventualmente em momentos diferentes, dependendo do valor que se dá mais ou menos à peça. Não sei, mas é só com a verticalidade que nós conseguimos apreciar a totalidade da composição. Vamos ver ali o pássaro, que é outro dos temas recorrentes. O pássaro aparece muitas vezes com este formato semitubular de cor parqueado. Usualmente a cabeça está virada para trás, não quer dizer que ele também não esteja virado para a frente, mas é mais raro aparecer. É um pássaro simples. Esta figuração, esta representação do pássaro é uma solução de um pássaro único. O caulo que muitas vezes cruza a figura do pássaro, não é? A flor que atravessa a zona central para lá, do preenchimento com flores a toda a volta do medalhão central, aquele caulo que atravessa é sistemático, ou pelo menos é muito frequente, não é? É, é a tal marcação da verticalidade que eu lhe dizia. Neste caso, a verticalidade é toda ela feita de baixo para cima. Há pensas em que a orientação do ramo, ou do elemento que estiver a ser usado, é invertido e, mais uma vez, reforçando a condução do olhar para o centro. Tudo conduz o olhar para o centro. Aquele é outro tipo de imagem recorrente na colcha de Castelo Branco. Há ave bicéfala. Há algumas impressionantes. É uma águia bicéfala muito bonita. Tem um corpo de forma de cálice e depois os dois pescocos fazem aquela contracurva lindíssima que tem resposta na curva das asas. As patas em ângulo reto, não sei se está a reparar, remete um bocadinho para a representação da águia heráldica, quando a águia bicéfala é representada com uma função de heráldica e depois a cauda aberta em leque. Além das aves, neste caso, temos ainda um outro animal representado, curiosamente, sobre o eixo horizontal, que são dois pequenos e quase que irreconhecíveis veados. Ah, pois só nem tinha reparado. Estou lindo. Mas, de facto, claro, o que é característico, o mais sistemático do bordado de Castelo Branco, no que toca aos animais, à representação zoomórfica, são as aves. Claro, sem sombra de dúvida. Clara, este é um dos meus temas favoritos, Árvore da Vida. Curiosamente, aparece sempre com estes conjuntos de montes de embaixo e a Árvore da Vida é um símbolo transversal a culturas, a religiões, a mundos, quase diria eu, a ligação à terra-mãe, ao centro. É, de facto, fascinante. Todos os elementos destes vocabulários têm valores simbólicos. Eles vão variando ao longo do tempo e vão variando em culturas também. Mas a romã é um elemento transversal. Aqui está tratada o fruto em si. Nós vemos-la pelo exterior, não vemos em corte com os grãozinhos todos da romã, o símbolo mais associado diretamente à fertilidade, à riqueza, à ambulância. Ela marca aqui, assim, presença, no centro quase da colcha. E temos também animais, passarinhos, usualmente aqui representados. Temos o grande pássaro no centro, mais uma vez reforçando toda esta verticalidade que nos é dada pelo tronco que enrompe dos montes da terra. Claro, nós já vamos falar das influências que se presentem nestes bordados, nestes temas, na maneira de tratar os temas, essencialmente, mas falta-nos ainda um tema típico da colcha de Castelben. Aqui está a colcha com uma jarra florida, com um ramo de flores a sair, a albarrada, como é usualmente designada, com o seu pé, o bojo da peça, cerâmica, que enfim, que inspirou esta, e depois o bocal, de onde sai este ramo vegetalista com flores, grandes flores, aqui assim, os cravos, quase um tratamento de um elemento quase solar. Há aqui uma série de desenhos que não estão preenchidos com seda. Não, não, eles estiveram. Ela já caiu. A seda caiu? A seda caiu. Se eu observar este fio com cuidado, verá que é um fio sem torção. Ou seja, a seda não foi reforçada, não foi torcida, e qualquer fricção a faz, enfim, a enfranquece, e depois leva mesmo a cair. Essa é uma das primeiras razões do fio cair. A outra razão, a arte de tingir não é uma arte fácil, o saber parar o processo da cor é uma arte, é um conhecimento, e quando isso não se faz, a cor continua a evoluir e pode queimar o próprio fio e temos muitas situações dessas. Isso permite-nos ver como é que era construída as peças, como é que o desenho era lançado. Não há colcha de castelo branco onde não exista o desenho prévio. Nós vemos lá sempre marcado. Esta é a zona das tecnologias tradicionais. Aqui no museu, adequadíssimo para compreendermos como é que as pessoas desta região produziam o linho. O linho existia por todo o país, praticamente, e era algo que as pessoas precisavam de fazer para ter os materiais textos para confeccionar, se fossem as roupas de casa, se fossem as roupas de vestir, o que fosse. É, portanto, uma atividade que está intimamente ligada à economia doméstica. Estas fotografias, obviamente, são já do século XX, mas esta técnica de produção de linho é secular, multicecular. Sim, absolutamente. É uma coisa que vem desde que o homem começou a produzir e a procurar substitutos para peles para fabricar tecidos. Era a única maneira. Aqui o que nós vemos é a fase de transformação da fibra para poder depois, como temos aqui, aliás, demonstrado em vários estádios, para poder depois entrar no teatro. Mas e a seda, Clara? A seda existiu sempre aqui na Península Ibérica e em Portugal, sobretudo mais nas zonas do interior. Há, inclusive, uma tentativa do Marquês Pombal, como sabe, de levar a aumentar a produção. Nunca teve o significado económico a nível nacional de referência e de grande importância. Temos mesmo na Junta de Comércio de Lisboa, existe documentação que refere fábricas de seda na cidade de Lisboa à época, mas há sempre uma queixa associada, ou seja, não é suficiente, não é suficientemente bom. Ou seja, de facto, a produção nacional nunca foi capaz de abastecer e resolver os problemas de necessidade de consumo. De seda? De seda. Seja para tecido de seda, seja de fio de seda para bordar. O que explica a opção pelo ponto dito de Castelo Branco, hoje em dia já se chama ponto de Castelo Branco, o ponto de Castelo Branco apenas existe do lado direito, do avesso, não existe, ou seja, a agulha sai num determinado ponto e entra logo a seguir, ou seja, não vem por baixo de todo o motivo que se está a preencher. Ou seja, poupa-se a seda. Exatamente. Poupa-se a seda o máximo possível e às vezes não é só nisso, é na forma como algumas das colchas ditas mais simples, mas que se veem, eu acho que mais uma vez reforçem a característica do bordado de Castelo Branco, o empenhamento de quem bordou ao aplicar a seda da forma mais económica possível de forma aquela faça o seu trabalho, que é preencher o motivo, decorar e tornar o visível ali bonito, mas também chegue para toda a colcha. E talvez isso também explique algumas assimetrias que vamos notando nas cores. Não temos falado muito de cores, mas elas existem no bordado de Castelo Branco e verificamos que falta uma cor num cantinho não chegou até lá. E é outra cor que entra. Esta pode ser, é a minha explicação, pode haver outras teorias, outras interpretações, como é óbvio, mas a questão da poupança está associada diretamente à opção pelo ponto de Bolonha ao ponto de Castelo Branco e a forma como ele é usado parcimoniosamente, às vezes, não tão denso como provavelmente a bordadora gostaria, também se pode explicar pela escassez da produção. A prática de bordar e de bordar pelas senhoras da nobreza, da aristocracia ou da burguesia, portanto, com o estatuto financeiro que lhes permitissem isso. É uma tradição que vem de longe. Basta recordarmos da tapeçaria de Baió da Rainha Matilde, uma peça medieval que ainda hoje em dia faz os nossos encantos. Isso é uma prática constante. A Rainha Dona Leonor bordava nos círculos da nobreza, da aristocracia, nos círculos mais abastados. As senhoras em casa estavam ocupadas a bordar. Portanto, é uma prática muito antiga. É uma prática para que as senhoras com tempo livre bordarem, porque evidentemente a grande maioria da população, mesmo a população feminina, era uma população então nesta região rural que estava a trabalhar, a terra, não tinha tempo nem meios para se dedicar a uma tarefa cujo fundo era absolutamente supérfluo. Exatamente. O que não quer dizer que não tivessem o gosto e que não tivesse havido alguma tentativa de incursão no traço popular, nós vemos isso. O Verdade de Castelo Branco é um projeto de investigação liderado pelas universidades e que se baseia sobretudo nesta grande recolha de colchas que o museu tem estado a vir fazer. Acho que um projeto deveria assentar nessa base de recolha de peças, de estudar, de documentar e de investigar as várias pistas documentais ou físicas, no caso da peça em si, para conseguirmos perceber como é que ela se inscreve no tempo e nas culturas com que lidámos também. Claro, a colcha mais antiga de Castelo Branco ou classificada como de Castelo Branco que se conhece está datada do século XVII. Ora, esta colcha que está aqui não pertencendo à coleção do Museu Francisco de Tavares de Proença aqui em Castelo Branco está aqui exposta, é um empréstimo do Museu Nacional de Arte Antiga, é uma colcha também do século XVII com o pássaro que nós estamos fartas de ver nas colchas de Castelo Branco ao centro, mas é uma colcha indiana. Exatamente. Só prova que nada acaba num dia e começa no dia seguinte, só prova também que fomos um povo atravessado e que cruzámos com inúmeras culturas e que soubemos olhar para elas e tirar coisas que ficaram tão nossas que achamos que são nossas. É evidente que tem aqui o pássaro, olhamos para este pássaro e recordando os pássaros que já vimos nas colchas de Castelo Branco percebemos que é igual e não é, mas vemos aqui assim, sobretudo nesta, muitíssimo interessante, estes três círculos concêntricos com um pássaro ao centro que encontramos exatamente numa colcha que está na exposição temporária que o museu estava à experiência agora, apresenta. Exatamente, essa colcha é suscetível de se relacionar visualmente com esta, é muito impressionante os pontos de contacto entre estas duas colchas. Como é que as senhoras que tinham tempo e dinheiro para trabalharem com seda, esse produto supérfluo, luxuoso, passaram a utilizar este tipo de iconografias, deste tipo de imagens que vêm de outras partes do mundo? Provavelmente porque todo o seu ambiente estava-se inundado de peças que vieram de outras partes do mundo que repetiam estas iconografias e estes tratamentos formais de espaço à saciedade, seja ele mobiliário, os contadores, por exemplo, com os seus imputidos todos, a estrutura, a delimitação das estruturas também retangulares, espaços retangulares, os motivos iconográficos que se vão lá repetir, seja loiças. Há outras coisas que reforçam este olhar, que reforçam este gosto, que se vai incorporando e que, ou porque é exótico, porque é novo, ou simplesmente porque é bonito, vai motivar, ser motivo suficiente para fazer com que elas tomem a ação, a decisão de produzir as colchas de Castelo Branco como conhecemos. Mas é, de facto, uma submersão, há uma inundação, podemos dizer, nas casas portuguesas, nas casas, obviamente, da aristocracia, de peças que vêm do mundo oriental, peças de todos os géneros, as loiças, as cerâmicas, os tapetes. E textas também, como é o caso desta, não é? Exato, colchas, etc. Vem tudo, tudo vem, tudo é ao gosto de lá, vai-se mandar... Vem da Índia, vem da China, vem da Pérsia, vem de muitas paragens... Encomenda-se um serviço de loiça à China e vem com o Brasil, mas também com uma boadura decorativa, de onde, se calhar, vão também nascer inspirações. Portanto, o olhar é muito transversal e eu penso que é essa riqueza, essa abundância, esse o ver, o ver, o ver, o ver, o que leva a aceitar e a incorporar estes motivos e a tratá-los como seus. Os cinco sentidos são um tema recorrente na história da arte, é de facto algo que aparece nesta colcha muito bem identificado, está classificada como sendo proveniente da Índia, mas está escrita em português, apalpar, ouvir, ver. A colcha não pôde ser toda estendida, dada a escala, é incrível, mas não é uma coisa que novamente, clara, o par ao centro com a flor remete para as colchas de Castelo Branco que temos estado a ver. É incrível. Então, se é na Índia e está escrita em português, quer dizer que é uma encomenda de portugueses na Índia ou abordadores indianos. Ou abordadores indianos localizados em Portugal. Também é possível. Trazidos para Portugal. Porque isso também aconteceu. Portanto, não há dúvida nessa matéria. É curioso que seja o sentido do tacto que é representado por um par misto e é evidente que o tacto tem aqui duas leituras. Um homem e uma mulher juntos numa flor, mas se calhar também se estão a tocar uma ao outro, não é? Como um par romântico faria. Exatamente. Vemos aqui o traje europeu. As figuras humanas estão representadas com um traje claramente europeu. Mesmo os cavaleiros que estão situados dos dois lados do medalhão central, os cavaleiros da glória, da fama, vai com uma faixa cruzada ao peito. De facto, são figuras que se distinguem, enquadram o tal tacto, o tal sentido do tacto, mas temos também um elemento que eu acho que é muitíssimo interessante e que é recorrente e que o vemos a ser apropriado por outros olhares e transformado, que é o dragão. Temos aqui um dragão perfeito, quase que faz lembrar os dragões dos Aquamanis. É uma imagem que vem logo de imediato. Um eventual dromedário e temos ali uma outra... E leões, desculpe. Tem, tem também uns leões, tem o... E a jarra que nós vimos há bocado numa colcha de Castelo Branco também? Tem aqui a albarrada tem duas albarradas, se me permite, tem esta albarrada aqui assim e tem aqui na barra uma outra albarrada que vai ser... Este motivo dos dois pássaros que ladeiam uma albarrada é tratado de várias maneiras em N suportes textas. É impressionante como depois isto se repete e é usado. Dá a ideia que há uma matriz, um livro de modelos, onde volta e meia se vão buscar as ideias e se repetem e elas aparecem por aí. E já agora, antes de ir mostrar como eles depois vão evoluindo, deixo-me mostrar uma coisa que é rara de encontrar mas que temos numa colcha datada de idade média finais num museu em Espanha dada como portuguesa e que é este bichinho encantador um caranguejo disposto acima e dos lados do medalhão central assinalando o eixo vertical e o eixo horizontal, os axiais da peça para todos os efeitos. Vamos encontrar uma colcha dita também da Índia mas que me faz alguma confusão porque quando olhamos para os dragões ou para os leões os grifos vemos uma alteração da representação. Os cavaleiros estão claramente vestidos à europeia não tenho dúvidas nessa matéria as armas que usam as figuras também dispersas e que remetem sabe para quê? Para as iluminuras. Isto aqui é a representação das fusões culturais que o movimento da expansão propiciou ao mundo. Um sincretismo total. Um sincretismo total. É incrível. E cá estão os pássaros bicéfalos outra vez. Exatamente. Que aparecem recorrentemente na tal bicetriz. Exatamente. Mais uma vez mas que depois nas escolas de Castelo Branco são também chamados ao elemento central. É muito interessante pensar que quando estas senhoras aristocratas ou populares o que for bordavam no século XVIII no século XIX e se calhar hoje ainda no século XXI na oficina escola que está afeta a este museu oficina escola de bordado Castelo Branco é interessante pensar que ao reproduzirem este tipo de imagens estão a evocar uma história longuíssima que é a história dos descobrimentos portugueses portugueses que contaminam o mundo e neste pequeno gesto doméstico silencioso de mulheres estão a ser citados grandes passos na história da humanidade. Sim, eu subscrevo inteiramente isso e mais podemos mesmo pensar que se não fosse este trabalho grande parte do que foi o enriquecimento do vocabulário artístico e visual português não teríamos testemunhos este passo é o bordado português nas suas todas as variantes isso muito no bordado também de Castelo Branco que são o testemunho vivo o testemunho autêntico não tem lá os nomes mas elas estão praticamente assinadas que nos são prova de que este olhar existiu que esta capacidade de olhar de ver com olhos de ver como se costuma dizer era algo real que fazia parte da nossa identidade absorvíamos víamos com olhos de ver é isso que se chama absorver interpretamos torna-se nós apropriamos-nos não interessa se originalmente era um dragão e os dragões na China no Oriente faziam isto faziam aquilo é qualquer coisa que lhe vamos dar a forma que nós conhecemos e aproximamos-nos reconhecemos a matriz mas também nos afirmamos calma o dragão é vosso este é o nosso dragãozinho o pavão era vosso mas este é o nosso passarinho claro vamos terminar esta nossa conversa aqui na oficina de conservação e restauro do museu Francisco Tavares Proença Júnior em Castelo Branco e estamos aqui ao pé de um bordado que nos conta outra história é finalmente uma peça documentada está documentada porquê? porque é 1978 é a contemporânea da humanidade eu devo confessar que durante muito tempo achei que era uma criação da dona purificação carneiro estes desenhos vinham no lote de desenhos que a oficina escola aqui do museu herdou e eu achei sempre com os três cavaleiros um cavaleiro africano e dois europeus eu achei que era invenção e foi uma enorme surpresa excitação que quando soube em 2001 pela então diretora do museu que tinha sido encontrada o original ela é praticamente igual esta ou esta é praticamente igual a outra melhor dizendo e os cavaleiros já lá estavam naquela o cavaleiro africano e os outros dois cavaleiros é uma coisa muito bizarra o que nos conduz aqui é uma questão para terminar Clara Vaz Pinto o bordado de Castelo Branco foi finalmente certificado isso é bom claro que sim isso é fundamental mesmo para que este bordado na sua vertente tradicional continue se afirme continue a satisfazer o gosto de olhar para ele de o ter porque enfim a produção hoje em dia destina-se claramente ao mercado portanto a pessoa ter o gosto o prazer de ter uma peça destas em sua casa mas também nos lança uma outra pergunta não vai haver colchas do século XX não em data de fabrico mas em gosto ou seja vamos ser capazes de produzir um desenho novo mas que se reconheça como de Castelo Branco ou isto é de facto uma arte tradicional fechada em termos da sua gramática decorativa em termos dos produtos dos materiais que usa acho que vale a pena refletir sobre isso e sem preconceitos já acho que o bordado de Castelo Branco por ter atravessado séculos até ser redescoberto no virar do 19 para o 20 merece pelo menos que se faça essa reflexão siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada no nosso site Legenda Adriana Zanotto